Você é vasqueira desde pequenininho ou não? Cara, já te respondo já, porque o Ryan entrou na área, saiu driblando, tem atrás o Paulo Henrique, ele viu, tocou com ele, Paulo Henrique por dentro, pro Puma, epa, levantaram o pé na cabeça do Puma, tá valendo, diz o Klaus, desde 1977, entendeu? Eu não sei se você acha muito tempo, 47 anos, mas enfim, enfim, ele falou, o Colômbia, meu amigo, eu não dou sorte, eu não dou sorte, enfim, olha o Pae, pedalou, vai pra cima da marcação, tocou com o Colômbia, sobrou no Shakiro, vai o Emerson, bom passe, buscava o Puma ali, o corte foi feito pela marcação, chegou no Galdames, tocando no Puma, é o Puma que trabalha, passou, tentou o toque, errou, bate com a cabeça, bateu, bateu, Marcos Felipe, derrubou, bateu, casaca, é do Shakiro, é do Emerson, e casaca, 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 é gol do Vasco, gol, é do Emerson, que eu nunca critiquei, nunca critiquei, o Shakiro, o Shakiro do Vasco, o Puma bateu de canhota, e na sobra, ô Marcos Felipe, bate a roupinha, bate uma roupinha, bate uma roupinha, bate uma roupinha, com eles, vila do perdão pro Shakiro, é, o Shakiro, ó, sai assim, ó, na comemoração, ô pro Vasco, zero pra eles, já pode terminar o jogo? Fusão, porra, e pênalti, que é coisa rara, dar em pênalti pro Vasco, né? É verdade, depois que o Adson saiu essa dobra, foi, né? Quem bate? Dimitri Payet Eu não grito montu há algum tempo Ah, ele tá assistindo, tenho a menor dúvida Payet na bola Autorizado Correu Dimitri Payet, bateu Casaca Casaca Casaca, casaca Como é bom ser Vasco Gol Eu vou explodir de alegria hoje, torcedor Porque o Vasco pula na frente Dimitri Payet, botou a bola no alto A esquerda do Marcos Felipe Com a benção de Roberto Dinamite O camisa 10 do Vascão da Gama Faz o Vascão pular na frente Agora tá no placar Dois pro Vasco Dimitri Payet Montu Gol neles Zero pra eles Já pode terminar o jogo? Só pra saber É, é só uma dúvida Se dá pra terminar o jogo já agora, né? Rapaz, eu fico impressionado Com a genialidade Do Rafael Paiva A escalação que ele fez Foi um negócio do outro mundo Negó do outro mundo Olha aí Piton Já até esquece Olha aí Coisa linda Que coisa linda Eu não lembro Eu não lembro Não lembro Quando foi Quando foi Que o Vasco meteu dois gols em 20 minutos de um primeiro tempo Chora mais Lucas Silva É a camiseta da sorte E o boné? Ninguém fala do boné Cabe mais, hein? Bom Chegou Bonito Gostei Gostei do que vi Agora gostei Ó Jogadinha trabalhada Cruzamento Na cabeça do Rayan Tô gostando de ver, cara Ah E como disse o Pedrão e o Flávio Me lembro Os filhos do País estão no estádio Tem que tá jogando pra caramba Traz os filhos pro Brasil, cara Bota na escola francesa aqui Vambora Olha o Rayan Domina Faz a pressão Dois em cima dele Ele consegue o giro Chegou a puxada É falta Não, não deu falta do Canu Do Canu? Não Um salve pra torcida Vascarando de Papucaia Alô, Papucaia Alô, chama Tamo juntos Tô curtindo de montagem Com humildade do coração Rapaz, eu gostaria muito do José Nilson Mas Se eu tivesse várias camisas pra presentear Seria um prazer Galdames Recuperou O Paê Vai, vai, Paê Fuzilou Cazaca Porra que é Vasco Voltou 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 Eu vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir de alegria Com o Vasco da Gama Ele fez o que o Camisa 10 tem que fazer É, Paê É, Paê Cazaca Pegou a bola de fora da área Mandou o pancadão O Marcos Felipe olhou E ó Passou Passou Isso 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 Dmitry Paê Segunda bola no homem Segura o homem Segura o homem Respeita a minha camisa histórica Agora Tá lá No placar Azevedo Três Três Pro Vasco Zero pro Bahia Recraus Chupa Ah rapaz Mais uma bolinha pro Bahia E o Vasco que é mais Puma Bateu Pra fora Vou ligar de novo pra ele Mas é isso A cada 10 minutos é um gol A cada 10 minutos é um gol E ó Alô Pedrinho Traz os filhos do homem Se ele tem três filhos Desde os três no Brasil Quem que tá jogando mal no Vasco Quem que tá jogando mal Olha o Heitor Mandou aqui mais três dias No intervalo Vou botar nossa tabelinha ali no ar Muito obrigado Vai mandando pix pro nosso canal Olha galera Pix tá na tela pra vocês E fixado nos comentários Porque os três Os dois maiores Ganham essa linda camisa do Vascão E batendo 197 mil inscritos Até o início do segundo tempo Eu aumento pra três Tá Então não esquece não Deixa eu botar aqui Heitor Grassi Olha o Bahia Cruzamento da direita Cabeçada Gol deles Luciano Rodrigues Falha da zaga do Vasco Falha da zaga do Vasco O Bahia diminui com o Luciano Rodrigues Deu mole a zaga do Vasco Que infelizmente é uma Uma constante da zaga do Vasco Cruzamento do Ademir Michael não subiu Subiu por trás Mal Bahia diminui três pro Vasco Um pro Bahia Curiosamente os dois caras Que entraram agora no Bahia A primeira falha do Vasco Inclusive Primeira falha do Vasco No jogo É verdade Você sempre falou Cara então Não é muito difícil né De 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 Buscar isso né Volta jogo no João Vitor Ele recua e toca com O jogador que é Maxime Que entrou bem né Joaquim De novo né De novo Impressionante Obrigado Adriano Não tem cartão amarelo Então tá bom Tá valendo Imposta e bola da equipe Do Vasco da Gama Valeu a galera Tá curtindo aí Curtindo a live aí Do TikTok Com a minha imagem Que maravilha hein Vamos pra cima Vamos pra cima Olha o Bahia Tassiano invadiu A área bateu Gol deles De cabeça De cabeça diminui pra ele Vai ser sofrido Vai E aí Galdanis E vamos tomando gol Eu não vi O erro foi do Suíça Eu tava olhando aqui pro chat E confesso não tem visto Que ele perdeu a bola Vamos lá gente Vamos lá gente 30 minutos Tem muito tempo Tem muito tempo Filhoso Acabou O Vasco é pra quem acredita Fim de papo em São Januário Três pro Vasco A barreira vai virar ban Meu Deus do céu Que sufoco Que sufoco Mais a nota Mais três pontinhos Na conta do pai